Tô Sozinho Mas é difícil, pois alguém da casa ao lado Vive com o rádio ligado E isso faz lembrar Todas as canções Sonhos e paixões Só que teu amor E tento não lembrar Mas a casa ao lado O rádio vai insistir Tá faltando o quê? Tá faltando o quê? Viva aquele amor que diz Na letra da canção Faz maratão te machucar Meu coração Acho que eu preciso novamente Te encontrar Como diz a música Que você se minta o bem Está na solidão Acho que é melhor te procurar Desmairo Desmairo no sax Todas as canções Falam de amor E de prazer Sonhos e paixões Que a gente sempre quis viver Só que teu amor Eu já não tenho o quê E tento não lembrar Mas a casa ao lado O rádio vai insistir Vai me fazer chorar Acho que eu não fico mais Tá faltando o quê? Tá faltando o quê? Viva aquele amor que diz Na letra da canção Faz maratão te machucar Meu coração Acho que eu preciso novamente Te encontrar Como diz a música Que você se minta o bem Está na solidão Acho que é melhor te procurar Que você se minta o bem Do fundo no meu coração Por essa energia de vocês Por esse carinho Por essa participação Foi um momento incrível Para mim Estou vivendo uma fase Maravilhosa na minha vida Que não podia deixar De agradecer a vocês A Deus primeiramente A todos vocês Por consagrarem O artista Pablo A história do Pablo Deus abençoe a cada um de vocês Um beijo no coração Fiquem com Deus Obrigado Manaus Fiquem com Deus Obrigado Fiquem com Deus Fiquem com Deus Vê, 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 vê Sei que posso te perder de vez Tô com medo, mas criei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando terminar Eu vou falar tentando não chorar Então me escute agora Eu me entregue com as mãos 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 O som que faz gritar o coração que chora O meu corpo te procura E o meu desejo quer você agora Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida Então devolva o seu amor E se tudo que foi bom Eu te peço e o coração implora Te prometo que te faço meu eterno amor Eu te peço e o meu desejo Eu me entregue com as mãos Eu te peço e o meu desejo Eu me entregue com as mãos Eu te peço e o meu desejo Eu te peço e o meu desejo Eu te peço e o meu desejo Com a força da paixão que faz gritar um coração que chora O meu corpo te procura, o meu desejo quer você agora Agora Eu não tenho outra saída, tô te dando a minha vida Então devolvo o seu amor Agora Pense em tudo que foi bom, eu te peço e o coração implora Te prometo que te faço meu eterno amor Agora Olha o nosso sofá na caixa de túnel Eu não tenho outra saída, tô te dando a minha vida Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Eu não tenho outra saída, tô te dando a minha vida Olha o nosso sofá na caixa de túnel A casa onde a gente morou Você já mudou Eu mudei você não me queria mais Mas ainda tem seu coração Me pedindo Me pedindo pra voltar Eu não tenho outra saída, tô te dando a minha vida Eu não tenho outra saída, tô te dando a minha vida Eu não tenho outra saída, tô te dando a minha vida Eu não tenho outra saída, tô te dando a minha vida Eu não tenho outra saída, tô te dando a minha vida Eu não tenho outra saída, tô te dando a minha vida Foi quando eu percebi Que o seu mar foi contra mim O único contato Lembranças que ficou Seu nome e um recado Me desesperei, fui atrás, eu encontrei Saí sem pagar a conta E na sua vez O destino nos aprontar Fiquei feliz Mais uma vez Mais uma vez me deu o seu contato Escrito no guardanapo A alegria me tomou Não parei mais de dançar E você foi embora E você foi embora Mais uma vez me desesperei Mais uma vez me desesperei Fui atrás, eu encontrei Saí sem pagar a conta Mais uma vez me desesperei Mais uma vez me desesperei Mais uma vez me desesperei Que seja um breve Me desesperei Me desesperei Me desesperei Fui atrás, eu encontrei Saí sem pagar a conta Saí sem pagar a conta E na sua vez me desesperei Saí sem pagar a conta E na sua vez me desesperei Saí sem pagar a conta E na sua vez me desesperei Saí sem pagar a conta E na sua vez me desesperei Saí sem pagar a conta E na sua vez me desesperei Saí sem pagar a conta E na sua vez me desesperei Saí sem pagar a conta E na sua vez me desesperei Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver Chora apagar Agora solta a voz geral, geral comigo, vem Não vou brincar de amar, o mundo está pra lá É bem melhor Do que te ver chorar, pra mim é um absurdo Pedido pra juntar Não vou mais te enganar, eu não sou a pessoa que você tanto sonhou Que nem conto de falas, com um final feliz que você tanto imaginou Posso ser julgado De um estilo Mas pode ir E vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar, pagar Por meus enganos Não vou brincar de amar, o mundo está pra lá É bem melhor É bem melhor Do que te ver chorar, pra mim é um absurdo Do que te ver chorar, pra mim é um absurdo Não vou mais te enganar, eu não sou a pessoa que você tanto sonhou Que nem conto de falas, com um final feliz que você tanto imaginou Posso ser julgado Posso ser julgado Me deixa aqui Você vai ficar em mim Pode crer Pode crer Não dá pra esquecer E o amor tão forte assim Quando vem Faz a gente se perder Faz o coração do ver Faz a gente enlouquecer Eu só sei te amar Sinta a falta de você Quando some Eu sei que nunca mais te esqueço Mas basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Você vai ficar em mim Você vai ficar em mim Pode crer Não dá pra esquecer E o amor tão forte E o amor tão forte assim Quando vem Faz a gente se perder Faz o coração do ver Faz a gente enlouquecer Eu só sei que nunca mais te esquecer Eu só sei te amar Sinto falta de você Sinto falta de você Quando some A dor me consome Sei que nunca mais te esqueço Mas basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Pra te lembrar Pra te lembrar Pra te lembrar Mais uma vez ele te feriu É a última vez que ele vai pôr a mão em você Te machucar, fazer sangrar, te humilhar, fazer chorar Seu coração não tenha medo, denuncie Deixa ele, vem morar comigo Deixa ele, vem morar comigo Estou aqui, sou seu defensor Eu vim pra te buscar, eu vou te amar E onde ele bateu, eu vou te beijar Eu só quero curar suas feridas Não tenha medo, denuncie Deixa ele, vem morar comigo Deixa ele, vem morar comigo Porque eu sou seu anjo, seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vida, eu vou te defender Meu amor, nunca mais ele vai te bater Porque eu sou seu anjo, seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vida, eu vou te defender Meu amor, nunca mais ele vai te bater Estou aqui, seu defensor Eu vim pra te buscar, eu vim pra te buscar Eu vim pra te buscar, eu vou te amar E onde ele bateu, eu vou te beijar Eu só quero curar suas feridas Não tenha medo, denuncie Deixa ele, vem morar comigo Deixa ele, vem morar comigo Porque eu sou seu anjo, seu defensor Porque eu sou seu anjo, seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vida, eu vou te defender Meu amor, nunca mais ele vai te bater Porque eu sou seu anjo, seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vida, eu vou te defender Meu amor, nunca mais ele vai te bater Porque eu sou seu anjo, seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vida, eu vou te defender Meu amor, nunca mais ele vai te bater Tente descrever como eu te vejo Tô olhando blocos de notas, tem horas E se eu te contasse que não acredita Não consegui até agora Queria até saber fazer o prato Mais gostoso desse mundo Só pra te provar o quanto gosto do seu beijo É um absurdo Quando eu te beijo Quando eu te beijo para tudo Quando eu te beijo para tudo Sabe o tio Antio Paco Rabanne Aqueles tipos de perfumes caros Não chega perto desse teu corpo suado Coitado Só pra você saber Só pra você saber Pra alguém ter a mesma sorte que eu tive com você Só vai acontecer Daqui a dois bilhões de anos Quando você renascer Tentei descrever como eu te vejo Tô olhando blocos de notas, tem horas E se eu te contasse que não acredita Não consegui até agora Queria até saber fazer o prato Mais gostoso desse mundo Só pra te provar o quanto gosto do seu beijo É um absurdo Quando eu te beijo Quando eu te beijo para tudo Quando eu te beijo para tudo Sabe o tio Antio Paco Rabanne Aqueles tipos de perfumes caros Não chega perto desse teu corpo suado Coitado Só pra você saber Pra alguém ter a mesma sorte que eu tive com você Só vai acontecer Só aqui dois bilhões de anos Quando você renascer Só pra você saber Pra alguém ter a mesma sorte que eu tive com você Só vai acontecer Só aqui dois bilhões de anos Quando você renascer Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou Até que durou Me diz o porquê Perdeu tanto tempo a crer Te faz um favor Melhor eu sumir Fui mais um favor Fui mais um favor Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos Dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Só eu senti amor Tentei ser um cara perfeito Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não foi pra você Até que durou Me diz o porquê Perdeu tanto tempo a crer Te faz um favor Melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos Dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Foi mais um azul nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos Dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Só eu senti amor Só eu senti amor Melhor eu rir Tudo bem Tudo bem Vai ser melhor Tudo bem Vai ser melhor só Se tiver que ser assim É que pensando bem Nunca existiu nós Só eu que pensei na gente Já que demorei Pra terminar Dói Dói Não era só comigo Que você ficava Foi tão difícil Ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo Eu perdi em vão É difícil Ter que aceitar Meu coração Ele não deixa não Se faz de povo Não tem jeito não Só a vida Pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor Você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim Assim Melhor pra mim E pra você também Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim Assim Melhor pra mim Melhor pra mim Melhor pra mim Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Tudo esse tempo eu perdi em vão É difícil É difícil Ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de povo não tem jeito não Só a vida Pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor Você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente se perdeu pelo caminho E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim Assim Melhor pra mim E pra você também Melhor eu ir Tchau Melhor eu ir Melhor o final Melhor assim Assim Melhor pra mim Melhor pra mim Bem debaixo aí do seu nariz De um ser infiel Você deu casamento, amor, lua de mel Bem debaixo aí do seu nariz Eu vi seus dias tão infeliz Infeliz Existe traição que a gente não consegue superar Uma ação de doer, outra ação de matar E essa traição só chega pra nos machucar E quem já foi traído, jogue essa mão pra cima E quem já foi traído, vamos ali beber Num pássimo da esquina Um dia você vai encontrar Um novo alguém pra te amar E quem já foi traído, jogue essa mão pra cima E quem já foi traído, vamos ali beber Num pássimo da esquina Um dia você vai encontrar Um novo alguém pra te amar E o meu reprova é como dor Ai, 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 ai Eu sei que você tem o seu valor Ai, 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 ai O meu reprova é como dor Ai, 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 ai Eu sei que você tem o seu valor Ai, 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 ai Existe traição que a gente não consegue superar Uma ação de doer, outra ação de matar E essa traição só chega pra nos machucar E quem já foi traído, joga essa mão pra cima E quem já foi traído, vamos ali beber no bairro da esquina Um dia você vai encontrar Um novo alguém pra te amar E quem já foi traído, joga essa mão pra cima E quem já foi traído, vamos ali beber no bairro da esquina Um dia você vai encontrar Um novo alguém pra te amar E o meu refrão é como dor Ai, 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 ai Eu sei que você tem o seu valor Ai, 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 ai E o meu refrão é como dor Ai, 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 ai Eu sei que você tem o seu valor Ai, 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 ai Eu sei que você tem o seu valor Ela tem 20 anos Ela tem 20 anos Eu sei que você tem o seu valor Eu sei que você tem o seu valor E eu sei que você tem o seu valor Não dá porra ele, porra nenhuma Tudo por causa de um mala, se vergonha na cara Que enganou essa pobre coitada, eu quero ela pra casar Depois de um banho ou passado, por que importa? Ô Tiffany, as vídeo eu passo aí, se você aceitar eu vou tirar você da rua Ô Tiffany, você foi mulher, anda, sorreli, sorra nenhuma Ô Tiffany, as vídeo eu passo aí, se você aceitar eu vou tirar você da rua Ô Tiffany, você foi mulher, anda, sorreli, sorra nenhuma Ô Tiffany, as vídeo eu passo aí, se você aceitar eu vou tirar você da rua Ô Tiffany, você foi mulher, anda, sorreli, sorra nenhuma Ô Tiffany, as vídeo eu passo aí, se você aceitar eu vou tirar você da rua Ô Tiffany, você foi mulher, anda, sorreli, sorra nenhuma Ô Tiffany, as vídeo eu passo aí, se você aceitar eu vou tirar você da rua Se via com o coração fechado, vivendo na tristeza do passado Você apareceu na minha vida, abriu a porta pra uma saída Coisas que não tem explicação De repente eu me entreguei, não lutei, não resisti Quando menos esperava, o seu perfume estava aqui Espalhados pelo ar, me chamando pra deitar E morrendo de saudade, te encontrei no meu lugar Meu amor, levei tanto tempo para encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo a mais quem diria Meu amor, esse sentimento do meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria Meu amor, levei tanto tempo para te encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei tanto tempo para te encontrar Me entreguei de novo a mais quem diria Meu amor, esse sentimento do meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria É o amor De repente eu me entreguei, não lutei, não resisti Quando menos esperava, o seu perfume estava aqui Espalhado pelo ar, me chamando pra deitar E morrendo de saudade, te encontrei no meu lugar Meu amor, levei tanto tempo para te encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo a mais quem diria Meu amor, esse sentimento do meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria Meu amor, levei tanto tempo para te encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo a mais quem diria Meu amor, esse sentimento do meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria É o amor É o amor Inidia Na serueta Na serueta Do seu corpo Eu vejo invisível O vento Traz os seus cabelos Um cheiro suave E eu te juro Amor eterno Nesse instante Que mágica tem os seus beijos que me enlouquecem Ser jeito de fazer amor que é sempre tão suave Você já sabe como eu gosto tudo o que preciso E eu não seria o mesmo se eu não te encontrasse É por amor que nós fazemos sempre coisas impossíveis É por amor que os corações te tornam tão indivisíveis Só no amor que a gente entende e sente o quanto é importante É por amor que eu estou contigo e vivo cada instante Você me faz sorrir do mundo e das dificuldades É o meu porto mais seguro em minhas tempestades E quando de loucura e medo eu fico sem saída Você me acalma e ilumina minha vida É por amor que nós fazemos sempre coisas impossíveis É por amor que os corações te tornam tão indivisíveis Só no amor que a gente entende e sente o quanto é importante É por amor que eu estou contigo e vivo cada instante Quando o amor chega assim de repente Quando o amor toma conta da gente Quando o amor é verdade Quando o amor é fatal Quando o amor dorme e acorda contigo Quando é seu companheiro e amigo Quando é seu companheiro e amigo É verdade É total E os corações se tornam tão indivisíveis É por amor que a gente entende e sente o quanto é importante É por amor que eu estou contigo e vivo cada instante É por amor que eu estou contigo e vivo cada instante Que desculpe eu dou agora Pra justificar mais uma vez Mais uma vez Que mentira eu falo agora Pra falar verdade eu não sei Eu não sei Entendo e sei que você tem tantos motivos De não querer me ver e nem ficar comigo Eu tô correndo o risco de perder seu coração Coração Achei que o nosso lance era de momento Mas foi engano, tá rolando o sentimento Me dê a chance de corresponder ao seu perdão Seu perdão Seu perdão Vem Eu quero ser capaz de te fazer feliz Vem Eu quero apagar o mal que eu te fiz Vem Vem Devolva a melodia da nossa canção Vamos abrir a porta da nossa paixão A chave é o seu perdão Que desculpe eu dou agora Pra justificar mais uma vez Mais uma vez Que mentira eu falo agora Que mentira eu falo agora Pra falar verdade eu não sei Eu não sei Entendo e sei que você tem tantos motivos De não querer me ver e nem ficar comigo Eu tô correndo o risco de perder seu coração Coração Achei que o nosso lance era de momento Mas foi engano, tá rolando o sentimento Me dê a chance de corresponder ao seu perdão Seu perdão Seu perdão Vem Eu quero ser capaz de te fazer feliz Vem Eu quero apagar o mal que eu te fiz Vem Devolva a melodia da nossa canção Vamos abrir a porta da nossa paixão A chave é o seu perdão Vem Eu quero ser capaz de te fazer feliz Vem Eu quero apagar o mal que eu te fiz Vem Devolva a melodia da nossa canção Vamos abrir a porta da nossa paixão A chave é o seu perdão A chave é o seu perdão A chave é o seu perdão Me perseguem um castigo, nada mais faz sentido Um caminho perdido Um caminho perdido Estou desiludido Estou desiludido E tão arrependido Não por falta de aviso 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 Perdido Me perdoa Me perdoa Tira essa saudade Essa dor Que baile a alma E que magoa Que magoa Dói tanto Quanto tempo faz da última vez O motel Afrodite perdeu um casal freguês Suíte 22, se eu não me engano 23 Perdoe-te depois do café, amor Mais uma vez E dá saudade daquela hidroborbulhando E você me chamando pra gente se amar Dá saudade do gosto do beijo daquele lugar E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho E a roupa de cama pode até mudar Mas juro que seu cheiro ainda tá lá E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho Mas hoje a moça da cabine que adorava a gente Com dó de mim falou Segue sua vida ele saiu no carro da frente E dá saudade daquela hidroborbulhando E você me chamando pra gente se amar Dá saudade do gosto do beijo daquele lugar E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho E a roupa de cama pode até mudar Mas juro que seu cheiro ainda tá lá E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho Mas hoje a moça da cabine que adorava a gente Com dó de mim falou Segue sua vida ele saiu no carro da frente Mas hoje a moça da cabine que adorava a gente Com dó de mim falou Segue sua vida ele saiu no carro da frente Eu sei que sou um pouco complicado sim, eu sei, é Sei que você me quer do seu lado Mas só de te olhar eu sei Você tá com medo de ser feliz, é Mas ser feliz é lei Não, 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 não Vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade e muito amor na relação Sim, sim, você vai me ver sorrindo assim Um brinde a esse amor não, 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 não Vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade e muito amor na relação Sim, sim, você vai me ver sorrindo assim Um brinde a esse amor da gente Que a gente sente Que vai dar pé, que se não der A gente tenta diferente Só ficar sabendo a gente Te levar a treva pro dente Queimarão, hein? A gente tenta diferente Só ficar sabendo a gente Te levar a treva pro dente Queimarão, hein? Sei que sou um pouco complicado sim, eu sei, é Sei que você me quer do seu lado Mas só de te olhar eu sei Você tá com medo de ser feliz, é Mas ser feliz é lei Não, 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 não Vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade e muito amor na relação Sim, sim, você vai me ver sorrindo assim Tim, tim, um brinde a esse amor Não, 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 não Vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade e muito amor na relação Sim, sim, você vai me ver sorrindo assim Tim, tim, um brinde a esse amor da gente Que a gente sente Que vai dar pé E se não der A gente tenta diferente Só ficar sabendo a gente Te levar a treva pro dente Queimarão, hein? A gente tenta diferente Só ficar sabendo a gente Te levar a treva pro dente Queimarão, hein? A gente tenta diferente E a gente sente Que vai dar pé Que se não der A gente tenta diferente Só ficar sabendo a gente Te levar a treva pro dente Queimarão, hein? A gente tenta diferente Só ficar sabendo a gente Te levar a treva pro dente Queimarão, hein? No celular na notificação Ela mandando a localização Te espera às oito e meia pra jantar Pra gente se acertar O coração acelerou na hora Comprei a roupa da cor que ela gosta Passei o perfume que ela amolece Essa noite merece E em cima da hora Desmarcou Brigou E ainda terminou Pensei Vou até lá que alguma coisa tem Se desmarcou comigo Ela marcou com quem? E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez Comigo só rolou depois de um mês Em cima da hora Desmarcou Brigou E ainda terminou Pensei Vou até lá que alguma coisa tem Se desmarcou comigo Ela marcou com quem? E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez Comigo só rolou depois de um mês Comigo só rolou depois de um mês Aí fica difícil Eita, tô na sanduí Depois de um mês Era pra você ter avisado Que não queria mais Tava tudo acabado Ponto final e tudo bem Ninguém machucará ninguém Mas seu corpo quis correr o risco E foi se aventurar Mergulhou no perigo Deixando um coração partido Planos e sonhos destruídos E se não dá pra aceitar Não se pode brincar de amar Pode tentar esfregar pra tirar o perfume da outra Pode chamar pra pagar a marca e pra toda a sua roupa Com água e água e sabão pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo Mas a sua consciência tá suja Pode tentar esfregar pra tirar o perfume da outra Pode chamar pra pagar a marca e pra toda a sua roupa Com água e sabão pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo Mas a sua consciência tá suja Ela tá suja Ela tá suja Ela tá suja A Cássio Cdês Era pra você ter avisado Que não queria mais Tava tudo acabado Ponto final e tudo bem Ninguém machucará ninguém Mas seu corpo quis correr o risco E foi se aventurar Mergulhou no perigo Deixando um coração partido Planos e sonhos destruídos E se não dá pra aceitar Não se pode brincar de amar Pode tentar esfregar pra tirar o perfume da outra Pode chamar pra pagar a marca e pra toda a sua roupa Com água e água e sabão pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo Mas a sua consciência tá suja Pode tentar esfregar pra tirar o perfume da outra Pode chamar pra pagar a marca e pra toda a sua roupa Com água, água e sabor pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo, mas a sua consciência tá suja Ela tá suja Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Perdi dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Falar a verdade é que eu não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Não me depois Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Falar a verdade quem não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Não me depois A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Não me depois Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Não me depois Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Dou outro gole na bebida Sem notar Embriagado Desiludido O som no talo Ouvindo o pabrito Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela A minha proteção de tela Tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas sou bloqueado de tudo Na vida dela Só resta proteção de tela E tome cana na minha goela Eita, só o ouro Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Dou outro gole na bebida Sem notar Embriagado Embriagado Desiludido O som no talo Ouvindo o pabrito Quando bate a saudade Eu vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas sou bloqueado de tudo Na vida dela Só resta proteção de tela Só resta proteção de tela E tome cana na minha goela Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez da minha vida Mas não dá Mas não dá Tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas E choro na despensa No chuveiro quente Num filme de românteses Disfarçadamente Mas não Na frente de quem Não traiu ninguém Você lembra O meu Vou falar pro meu Amor E Eu tô sofrendo por Amor E que esse amor Não é o dela E se ela descobrir Beco ela��æ Se ela descobrir Beco elalara こう Eu vou falar pro meu Amor Que eu to sofrendo Por amor E esse amor E o dela Se ela descobrir Beco ela E ela, se ela descobrir, eu perco ela e ela E choro na despensa, no chuveiro quente Num filme de romance, disfarçadamente Mas não na frente de quem, não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Através de si, venho comunicar E quem eu chamava de amor, semana passada veio a me largar Por intermédio de alguém, a noite de ontem fui notificado Que ela tava com alguém, visivelmente apaixonado Eu venho a público, manifesto a minha indignação Notar de repúdio pra quem nunca valora um coração Uma semana é pouco demais pra ter me trocado Eu venho a público, manifesto a minha indignação Notar de repúdio pra quem nunca valora um coração Uma semana é pouco demais pra ter me trocado Eu venho a público, manifesto a minha indignação Através de si, venho comunicar E quem me chamava de amor, semana passada veio a me largar Por intermédio de alguém, a noite de ontem fui notificado Que ela tava com alguém, visivelmente apaixonado Eu venho a público, manifesto a minha indignação Notar de repúdio pra quem nunca valora um coração Uma semana é pouco demais pra ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público, manifesto a minha indignação Notar de repúdio pra quem nunca valora um coração Uma semana é pouco demais pra ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público, manifesto a minha indignação Notar de repúdio pra quem nunca valora um coração Uma semana é pouco demais pra ter me trocado Eu saí prejudicado Tô mal, tô tão mal Depois que ela se foi Sinta tchau, me deu fama de voz Comprei gás enxovado, bebê Que eu sonhei tanto em ter Tô mal Não levanto nem pra tomar banho O trabalho eu acabei largando Os boletos existem em chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Vem, vem Se eu E nem que eu venda tudo Se eu virar manguassa Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar gracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguassa Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se isso não matar Saudade mata Tô mal, não levanto nem pra tomar banho O trabalho eu acabei largando O trabalho eu acabei largando Os boletos existem em chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu Vamos cantar bem forte comigo Vem, vem Se eu Se eu virar manguassa Eu vou fumar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Bruno Raio, do CDS De Piaú Se eu virar manguassa Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar gracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguassa Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se isso não matar Saudade mata Tchê Rê! Que gostou, pode fazer barulho! Tchê Rê! Tchê Rê!